Sou o pastor César Augusto, apresentador de programa de televisão em diversos estados desta nação. Aconteceu um fato muito interessante, vindo de uma viagem, parando num posto de gasolina, já na madrugada para abastecer, eu fui interpelado por uma pessoa que veio e disse ó pastor, eu assisto o seu programa na televisão. E então educadamente eu disse muito obrigado. E ele respondeu, mas eu não gosto não. Então eu me aproximei dele sorrindo e disse, você não gosta por quê? Ele disse, porque o senhor é muito radical. E eu disse, por exemplo, ele disse, eu assisti o senhor falando na televisão sobre usos e costumes, por exemplo, de uma mulher ir à praia usando biquíni. E isto mostrou o senhor de uma maneira muito radical, o senhor condenando uma mulher por estar na praia usando biquíni. E eu disse, então isto fez com que você pensasse que eu sou radical. Ele disse, sim. Eu disse, eu vou fazer uma proposta para o senhor. O senhor me deixa seu endereço, eu vou na sua casa, vou tocar a campainha e o senhor vai permitir a sua mulher sair para me atender de calcinha e sutiã. Aí ele disse, ah, isso aí não. Disse, bom, se a sua mulher pode estar de calcinha e sutiã na praia, por que ela não pode me atender em casa? Na praia ela vai expor o corpo para centenas de homens olhar as pernas, o desenho do corpo, o sexo, enfim. E o senhor sabe? Sabe qual foi a reação daquele homem? Foi me dizer, é, sabe que o senhor tem razão? Pois é. Além de tudo isto, nós temos um agravante. Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher com intenções impuras em seu coração, ele já adulterou com ela. Então veja que quando uma mulher veste, não precisa ser um biquíni não, mostrando suas pernas, mostrando a entrada dos seus seios, com uma veste apertada, sabe, mostrando as suas curvas do corpo, tudo isto você é 50% daquele adultério. E você pode ser uma mãe de família, pode ser uma moça que nunca se deitou com homem algum, ou nunca foi tocada uma virgem. E você é uma senhora casada, fiel a seu marido. Mas se você se veste assim, no dia do julgamento, você será julgada e condenada de uma maneira muito pior do que apenas uma prostituta que se deitou, quem sabe, com alguns homens há alguns anos atrás. Mas você será condenada por centenas de homens, milhares de homens, por onde você passou e expôs o seu corpo. Então, o meu, a minha palavra é, as pessoas não sabem mais o que é ser cristã. Os pastores, ao invés de levar as pessoas ao conhecimento da Bíblia e aos ensinamentos de Cristo, eles preferiram fazer propagandas de bens materiais e levar as pessoas a uma crença e um evangelho materialista do que ensinar as pessoas a viver o cristianismo. Ser cristão é ser imitador de Cristo. Imagine você se Cristo iria para uma praia usando uma sunga, usando uma bermuda, sem camisa. Você não pode pensar em cristianismo desta natureza. Isto é o falso cristianismo. Isto, a culpa de muitos cristãos, de muitas pessoas irem para as praias e se comportarem desta maneira, é porque faltou a eles a devida explicação da Bíblia. Você não pode parar e pensar que uma Maria, uma Ana, uma daquelas mulheres da Bíblia que são relacionadas ali, vestiria a roupa que as cristãs estão vestindo. Quem desenhou os biquínis e todas estas roupas sexy, sexy quer dizer pronta para sexo, foi o diabo usando estilistas e estes figurinistas que desenharam e dão às cristãs este padrão. Não é isto que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que o teu corpo é para o Senhor e o Senhor é para o teu corpo. E que você nunca deveria apresentar o teu corpo como instrumento de iniquidade. A pergunta é, posso usar biquíni? Daí para frente fica com você. Deus te abençoe. A Bíblia é para o Supério do Senhor e o Senhor. Amém.